Bom dia! Gente, hoje é o nosso primeiro dia de aventuras aqui no México, em Playa del Carmen. Nós já pegamos um coletivo para vir à praia. Vamos mostrar o coletivo agora? Galera, estamos aqui na van, né? Só que aqui se chama Colectivo. Colectivo. E aí, Marcel, tá curtindo? Tô sim, tô indo agora pra praia. Fala você da nova praia. ExpoRaf. Isso aí. Vamos lá, gente. Porque no México também se anda de uma. Então, vocês ouviram lá no coletivo que a gente tava indo pra expurar esse nome que é estranho, né? Meio expurante. Sabe o que é isso? Vou mostrar pra vocês aqui. É isso aqui, ó. Olha isso. Tá saindo lá, meu amor? Olha. Ai, meu Deus, quero ir, quero ir. Então, partiu. Vamos lá mostrar pra vocês essa praia aí que tá meio fora do roteiro, hein? A gente ouviu falar aqui dessa praia. A gente deu informação ali com o carinho ali que deu pra gente. Quem conversa sabe. Vamos lá. Então, pessoal, nós já chegamos aqui há umas três horas porque a Daniele ficou bebendo cerveja. Só eu, né, gente? Só a Daniele. Eu não bebo, gente. Eu não bebo cerveja. Aí, o que que acontece? O canal do Casal 20 não sai bom por causa da Daniele. É, só a Daniele. Só eu que me enrola da língua. Gente, vamos dar uma girada aqui pra vocês verem. Olha só, parece uma piscina, galera. Essa é ExpoRaf. ExpoRaf, é isso mesmo, tá, gente? Não consegue ver a vida, né? Não tô vendo nada ali. Eu estou vendo. A Daniele enxerga. Gente, olha, é muito limpa a água. Sim. É muito calminha. Não é gelada. Os preços são bons. Sim, sim. Então, fica aí a dica do coleguinha lá do Marcel que ele fez. Vale muito a pena essa praia aqui. Não é longe. Eu soube ontem dessa praia batendo papo lá ontem no calçadão. Cara, por isso que é bom você pegar, se meter, tentar aprender a língua. Se não estiver falando certo... Gente, essa praia, ela não tá no roteiro. Mas, cara, olha só. Tem praticamente nada de turista comparado com as outras praias. Tá legal? Então, assim, é muito bom a gente estar nas cadeirinhas ali atrás. Dá pra ver, Daniel? Lá nas cadeirinhas? Tá, tá dando pra ver. Tá vendo, gente? Ali atrás, ó, onde a gente tá. E o preço, né, amor? Pô, foi 250 pesos pra ficar ali o dia inteiro, né? Ou seja, preço do Rio de Janeiro nem parece que é preço do exterior, cara. Então, realmente, vale muito a pena. Fica a dica aí de ExpoRaf. Qualquer coisa, a gente volta. ExpoRaf! ExpoRaf! E aí, Daniele? Já tomou banho de mar, não, né? Gente, a praia é maravilhosa, a água é maravilhosa. Mas, olha, isso aqui. O que é isso, Daniele? Isso aqui. Caraca! Gente, eu nunca vi. São nachos com camarones. Nachos com camarones. Assim que tá no cardápio. E tem uns negócios aqui que se chamam jalapenos. Isso aqui, ó, trouxe ardido pra caramba. Esse negócio verde aqui, gente. E essa visão, né, amor? Essa parada. Só isso tudo. Gente, então, a gente já foi lá, já mergulhamos e tal. Só pra vocês terem aqui uma ideia, né? A gente tá documentando tudo. O que aconteceu com esse prato, mano? Ih, agora esqueci. Acho que foi 220 pesos. É, 220. 220 pesos. O que no Rio de Janeiro daria mais ou menos uns 50 reais. Acho que tá bem bom, né? Frente à praia, né, gente? Frente à praia. Pô, cara, assim, a gente tá vindo pro México e tá pagando preço de barra, né? Sim. Bem legal, assim. Vamos lá, então. Vamos comer, porque a gente merece depois de... A mim me gusta. A mim me gusta mucho comer la... La caceta. Nachos com camarones. Não sei. Não sei o nome. Coca raro. Então, meu povo, já passamos aqui o Tia na praia. Na praia, gente? Esqueci o nome, Daniele. Chá, espurra. Espurrar, caraca. Esse nome é muito, muito esquisito. A gente tá se despedindo aqui. A gente percebeu que a galera começou a chegar na praia agora. A gente chegou mais cedo. Mas como é que tá cheio, gente? A gente chegou... A gente chegou cedo e a galera chegou bem mais tarde. O pessoal chegou ainda agora. De repente, vê essa galera toda aqui, ó. Tinha ninguém. Tá falando uma musiquinha, né? Tá, tá. Uma musiquinha ao vivo, né? E agora a gente vai voltar pro hotel pra tomar um banhozão de piscina, porque a gente merece. Já são que horas? Caraca, mais de três horas da tarde. A gente chegou... O povo aqui gosta de água, gente. É uma tristeza. A gente chegou aqui, não era nem onze horas da manhã. São três horas já. Então, vamos lá? Partiu. Partiu, hotel. Então, pessoal, nós já voltamos aqui pro hotel e a gente quer deixar aqui um comentário rápido sobre essa praia de expurrar que a Dani quase não gostou. Gente, que praia maravilhosa, galera. Fora do roteiro. Completamente fora. As pessoas realmente não conhecem e a gente gostou muito e recomenda. A gente quer deixar aqui a recomendação, porque eu, pelo menos, eu já pesquisei muito sobre Cancún, Praia del Carmen. Eu nunca tinha ouvido falar dessa praia. Não, não. Que tem aquela água que vocês viram, que parece uma piscina com preços super acessíveis. Não tem vendedor. Isso eu achei o máximo, cara. Gente, isso é maravilhoso. Você fica lá muito tranquilo. As pessoas também que vão lá, são, tipo assim, levam o seu sonzinho, quem leva muito baixinho. Então, assim, dá pra você aproveitar bastante, né? Porque como a entrada é paga, eu acho que isso espanta, né? As pessoas, assim, que vendem. Ah, a entrada é paga. Ah, é. Só que é o seguinte, você paga 50 pesos, coloca uma pulseirinha. Se você consumir num dos restaurantes que ficam lá, né? Eles devolvem esse dinheiro na hora que você tá saindo. Então, na verdade, a entrada pra gente foi gratuita. Gratuita. É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado de mais esse vlog. Esse é o nosso terceiro vlog. Tem muita coisa ainda. E vai ter mais vlog, gente, todo dia. Hoje ainda é o primeiro dia, bem-vindos da viagem, né? É o primeiro dia, gente. Tem muita coisa. Tem pelo menos umas duas semanas de vlog por aí, gente. Acompanha a gente. Um beijão pra galera. Beijo, gente. Um, dois, três e partiu! Um, dois, três e partiu!